O grande, vamos dizer, papai noel que leva a sacola de presente não é a operadora. O grande papai noel que leva a sacola de presente são os hospitais e a rede. Porque a operadora se limita a uma agência nacional que regula. Já os hospitais não tem nenhuma regulação. O que é uma injustiça. O que é uma injustiça. Então, por exemplo, eles usam várias vezes uma quantidade de, vamos dizer aqui, de gase. Então, compram um no atacado, 100 gase, vamos dar um exemplo daí. Usam 30, cobram 100. Usam da outra mais 30, cobram 100 de novo. E assim vai. É um absurdo. E os hospitais também, em um dado momento, eles passaram a ter uma parte, não só hospitalar, mas uma parte de hotelaria. A gente sabe onde a gente vai pisar também. Eu passei como corretor por um curto período na My Life também. Então, grandes amigos, grandes corretores muito bons, que foram referentes, que hoje tem as suas consultorias próprias aí, já passaram por lá também. Tanto que, quando eu soube, eu falei, não, é pra lá que eu vou. Se tem um lugar em que eu vou voltar pra vitrine, como a My Life sempre foi e agora está voltando a ser, então a minha oportunidade vai ser essa. Então, é de começar do zero pra chegar onde a gente tá chegando. Eu quero agradecer, parabenizar todos os corretores, todos os corretores. Os nossos, então, internos são maravilhosos. Eu fico muito à vontade quando eu tô dentro da My Life. Agradecer os sócios da My Life, agradecer o pessoal da manutenção, o Cícero, o Ricardo fica na excepção, a tia Rô. Do café? A tia Rô. A tia Lenita. A tia Lenita, que também é maravilhosa, do café. A Bruna, a Fernanda, o Paulo, o Alexandre. Essa equipe aí faz parte, o pessoal de Campinas também, que é um pessoal bem ativo. A My Life conseguiu agora uma casa nova em Campinas, tá bem mais confortável, bem melhor, mais bem localizada, perto do hospital. Tia Lenita, que também é uma casa nova em Campinas.